Outras opções aqui para a gente lidar com o barulho, então, isolamento acústico, mas isolamento acústico, quanto que eu vou gastar nesse negócio de fazer isolamento acústico? Calma, tem vários tipos de isolamento acústico para a gente ver, vou mostrar aqui alguns para vocês, vamos falar alguns aqui que depois eu vou te mostrar as imagens, então a gente tem o estilo espuma exposta, tem placas de espuma que você cola na sua parede, já vou abrir aqui para a gente ver, esse tipo de espuma aqui, esse tipo de espuma você consegue comprar em placa, você consegue comprar ela lisa também e colar na parede, beleza? É uma opção sim para você fazer uma coisa acústica, rápida e enfim, não é a que eu prefiro, mas a gente já vai falar sobre isso, você pode fazer também placa modulares de madeiras com recheio de lã, e agora guarda essa informação porque eu preciso mostrar outro tipo antes para depois voltar nela, então, primeiro espuma exposta, tipo estúdio, por que é tipo estúdio? Isso aqui nada mais é do que um estúdio, olha que legal, bem bonitinho por sinal, super ajeitadinho, imagina você ter uma oficina assim, você vai perder pouquíssimo espaço e você vai ter um ambiente totalmente preparado, totalmente não, eu já não acho que é a melhor opção porque a poeira gruda muito nessa espuma, então você pode revestir isso daqui ainda com um pedaço de madeira, você vai pegar a placa de madeira e vai jogar parafusado na espuma? Não, você não vai fazer isso, já vamos ver, isso é um outro tipo, você vai ver como fazer, então, esqueleto na parede, revestimento térmico e acústico, é exatamente isso aqui que você vai fazer, deixa eu mostrar aqui Cara, isso aqui se usa muito em casa americana, casa modular, pré-montada, casa de madeira, não sei exatamente qual é o nome Por que isso aqui rola muito? Porque as casas de madeira, ela não tem um revestimento térmico e acústico como tem nas casas de alvenaria, eu acredito que tanto o tijolo, quanto as massas ali de cimento, tudo já faça um revestimento termoacústico bacana Na casa de madeira não, então, essa espuma que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de lã de rocha e lã de vidro, se não me engano tem outro tipo, mas as básicas são lã de rocha e lã de vidro Você compra essa lã, uma placa que vem na espessura, como você vê existe um volume aqui de madeira, então deve ter 5, 6 centímetros de espessura E se é o seu caso, se você vai usar esse tipo de espuma, esse tipo de revestimento, e eu, para mim, é o que eu acho mais legal, é o mais barato, eu acho, é o mais objetivo Ele vai ocupar um espacinho, vai comer uns 5 centímetros de parede, então, se você vai fazer um revestimento total, você vai perder uns 10 centímetros de espaço interno na sua oficina Mas, cara, vale muito a pena E o que é mais legal, o que eu acho mais legal desse tipo de encaixe, que é o seguinte Vai no mesmo sentido de você montar a sua marcenaria, de você fazer o seu quadro de ferramentas, de você fazer a sua bancada de marcenaria Que é o seguinte, ah, caraca, eu vou ter que fazer isso para aí começar a fazer marcenaria? Não, isso aí já é marcenaria, cara Entendeu? Você vai comprar uns cabos de madeira, você vai cortar, furar, chapar na parede, né? Você vai botar um revestimento, você vai mexer com uma marcenaria Então, do mesmo jeito que você vai estar fazendo a sua bancada de marcenaria Que é iradíssimo fazer e que depois você vai usar pra caramba Você vai fazer um revestimento desse, tá bom? Pode cotar aí quanto vai ser as madeiras e tudo mais Compra madeira bruta, né? Não precisa estar aparelhada para fazer esse tipo de coisa Tem que estar retinha, claro, não pode estar toda zoada Mas é uma possibilidade de fazer o seu revestimento E você ainda curtir aí a sua marcenaria, já fazendo, beleza? Vai perder um pouquinho de espaço aí, mas uma coisa super possível Olha aqui como é que fica, ó, isso aqui já é de steel frame, né? Que é uma estrutura de alumínio e tudo Você pode fazer de estrutura de alumínio também Enfim, nada impede Se for o seu caso, se você... De todas essas questões aí que a gente viu Você não consegue ter jogo de cintura pra nada, né? Pô, eu tenho família com criança pequena Meus vizinhos são chatos Não tem flexibilidade, não sei o que, não sei o que Eu só tenho horário tal Talvez o revestimento acústico seja a sua opção E aí aquela coisa Ah, não começa uma problema, tá? Ah, pô, vou ter que fazer um negócio desse Revestir minha oficina toda Calma, não vale a pena? Será que não vale a pena dedicar um tempinho Pra você ter uma oficina, cara, que não vai te dar problema Um espacinho aí legal pra caramba Que você vai poder fazer, sinceramente Eu acho que é o meu sonho até hoje Poder pegar uma madeira 10 horas da noite, 11 horas da noite E cortar lá, amarradão Eu não sei se o revestimento desse permite Você estar do lado de um vizinho e fazer isso Não sei, talvez sim, né? Mas com certeza, cara O problema com barulho você não vai ter mais Tá bom? Não vai mesmo Então a gente tem a espuma exposta A gente tem esse esqueleto na parede, né? Que é caibro, 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 caibro E espuma no meio E revestindo com placa Você pode revestir com compensado Você pode revestir com USB, tá? Uma placa bem fininha aí, de 4 a 6 milímetros Dá legal pra fazer isso E a gente tem também o esquema Boxing na Box Esse Boxing na Box se usa muito pra estúdio de som E já é uma coisa, pelo que eu entendi Super hiper cara, super profissional Bem pra quem quer um estúdio de altíssima qualidade Que ele dá com som, né? De ruídos e detalhes de som Qualidade ultra máxima de som Então você faz esse Boxing na Box Que é, pra quem não sabe É caixa dentro de uma caixa Mas isso aqui é outro patamar, tá galera? Só tô botando aqui pra você ver que existem vários tipos E você sim, pode fazer desde o mais simples Ao mais complexo, né? Se você tem um problema grande Se você tem espaço bom Se você tem como investir nisso Por que não? Cara, se eu tivesse uma oficina com Boxing na Box Sinceramente Eu acho que eu nunca mais saia de casa Juro por Deus Eu nunca mais saia de casa, cara E pra finalizar Essas placas modulares de madeiras Com recheio de lã É o seguinte, ó Na verdade as placas modulares Nada mais são do que Imagina que Vocês estão vendo essa placa Que faz o revestimento? Essa placa branca Imagina que ela viesse Não só pela frente Mas que ela viesse por trás também Em vez desses caibros Fixados na parede Eles fossem uma placa, né? Na verdade Um quadro Feito com esses caibros Uma placa de madeira na frente A espuma no meio E uma placa de madeira atrás Então você faz um sanduíche Você faz as placas Que você pode botar na parede Fixar na parede Só que aí a diferença Dessas placas Que você Se você mudar a sua oficina Se você se mudar Você pode tirar essas placas inteiras E colocar na outra oficina Você não vai ter que tirar caibro por caibro Espuma por espuma Pra botar Você já tem as placas Modulares Que você pode simplesmente Trocar com muita facilidade É uma coisa pra você pensar também